Campo Grande com a Cris Reis, aqui eu já dou as boas-vindas aqui ao nosso TVC Agora. Minha querida Cris Reis, seja bem-vinda ao TVC Agora. Bom dia pra você. Oi, Fernando. Bom dia. Deu certo. Bom dia, né? Estou aqui com vocês. Como é que tá por aí? Aqui choveu o dia todo, hein? Amanhã meio chuvosa, meio friozinho, ó. Tô até com um pano aqui, um chale, pra tentar me proteger um pouquinho, que eu sinto muito frio. Aí tá frio também? Olha, tá gostoso. Se eu falar que tá frio, tô exagerando. Mas o clima tá gostoso. Pra Três Lagos, que é sempre quente, é aquela temperatura bastante alta, a gente brinca, Cris, aqui em Três Lagos, é que aqui tem duas estações, é verão e flor. Então aqui é muito quente. Então hoje o clima tá gostoso. É, por aqui também tá bom. Eu gosto, eu gosto de tudo. Mas, Fernando, olha só, eu acabei de voltar, né, ao pessoal, os professores estão hoje nessa mobilização nacional, professores e administrativos. Então eu acompanhei como foi o movimento aqui em Campo Grande, né? A Secretaria de Estado informou pra gente que as escolas estaduais não aderiram. Vale lembrar que os professores da rede estadual têm aí um dos melhores salários do país, né? Mas a mobilização atraiu aí representantes dos municípios do interior do estado. Eles estão aí nessa pauta nacional pedindo valorização da categoria, pedindo também aí a revogação do novo ensino médio. Então eles percorreram aqui as principais ruas de Campo Grande e estão fechando neste momento aí a mobilização em frente à Prefeitura de Campo Grande. Eu passei, antes de ir à Praça Aricoelho, que foi a concentração, né, eu passei por duas escolas. Uma estadual, Joaquim Murtinho, que é uma das maiores do estado, e também pela escola municipal Arrindo Lima, em ambas aula normal, né, as secretarias das escolas informaram que estava tendo aula normal. Então, assim, a adesão aqui em Campo Grande, segundo o próprio sindicato, é de que 80% das escolas da capital aderiram, né? Então a gente acompanhou aí, eu acompanhei essa mobilização, percorri um trecho ali pelas ruas, né, com os manifestantes, e voltei agora aí com essa informação, apesar do tempo meio fechado, mas na hora que eles saíram ali da praça, deu uma trégua e eles conseguiram fazer o percurso. Obrigado, Cris, pelas informações direto de Campo Grande, ó, é casaco aí, guarda-chuva, pra você não ficar gripada, porque tem muita gente aqui em Três Lagos, tem muita gente ficando gripada, e na redação aqui o pessoal gripado também. Cuidado aí, tá bom, Cris? Tá certo, Fernanda. Eu saí de uma gripe bem forte também. Fiquei uns 15 dias bem, com muita dificuldade, fiquei rouca, perdi a voz, então tem que se cuidar, vacina, enfim, tomar todas as precauções, beber muita água. É isso aí, falou tudo, falou bonito. Obrigado, Cris Reis, direto de Campo Grande.